está começando mais um vídeo aqui nesse canal olenígenas como é que cês tão e sim esse sou eu eu cortei o meu cabelo e quem sabe da não vou dizer promessa né mas eu tinha falado que só ia cortar o cabelo quando algo fosse acontecer então quem sabe comenta aí eu não vou falar mais nada do que isso tá ligado vamos ali para mais um vídeozinho aqui sobre a construção do carro do veículo motorhome e ó que vai virar a nossa casa na real já é a nossa casa em ai 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 vamos instalar cortinas na verdade já tinha quase feito toda a preparação ali já porém tinha instalado umas erradas deu sim bom então vamos gravar um vídeo para o pessoal ficar ciente de como está a construção e às vezes alguém pode ter porque eu cara nossa achei que tinha quebrado o vidro aqui a falando em vídeo quebrado isso aqui eu tenho até que mostrar para vocês para deixar registrado cara não dá para acreditar não dá para acreditar os perrengues já começaram olha isso daqui alienígenas olha o que que aconteceu com o nosso para-brisa olha aqui rachou de fora fora o que que acontece há mais ou menos uns quarenta dias né andando na br aqui na palhoça morro de cavalos estão fazendo uma reforma ali de contenção que desmoronou tudo ali um tempo né britador lá quebrando pedra passando na br puf pedrinha no carro ó deu um indicadinho aqui ó indicadinho aqui bem tava bem de boa no dia né tranquilo né não vou nem parar né tá louco isso aí não vai dar nada não vai dar nada aquele assim né é o pensamento positivo show não deu nada aí fomos semana passada a gente fez um rolezão para testar o carro cara tá muito sensacional em breve vai estar esses vídeos disponível lá no nosso canal da viagem a vida é uma eterna aventura não deixem de se inscrever lá para ficar acompanhando os vlogs diários dessa aventura aí agora essa semana segunda-feira foi segunda foi segunda não foi sábado sábado isso mesmo carro aqui no sol que eu deixo carro no sol para das placas né tá funcionando aí já três semanas direto aí energia quebra solado cá é aqui no sol de boa no quebra-sol aqui tudo certinho pá show de bola veio uma chuvarada veio uma chuvarada Deus que o teu estralo deve ser o bagageiro né plástico expande física né expande com o calor frio vem comprime dá aqueles estralinho né às vezes né mais que nada quando eu entrei no carro à noite estava o para brisa dessa belíssima forma todo trincado então basicamente ele aconteceu isso ele esquentou com o calor do sol e quando veio a chuva de um banho frio e estourou putz azar né cara fazer o que né então já se inscreve no canal deixa aqui like curte comenta compartilha essas coisas eradas tudo que é para quem sabe eu conseguir comprar um para brisa com os meus vídeos aqui no canal vamos lá instalar cortina aqui para vocês cortina tão ali não vou lá mostrar agora vamos começar por aqui ó vou botar a primeira cortina da frente que que eu fiz comprei um parafusinho maior aqui ó para esse pegador aqui fiz um nozinho botei a cordinha aí essa cordinha vai passar aqui dentro isso daqui eu parafusei com um prendedorzinho de fio que daí a cordinha passa aqui dentro para ela não ficar aqui muito baixa né e vai lá naquele outro e daí depois a gente vai fixar dali lá nos outros lá atrás também e aqui também e vocês vão acompanhar comigo antes eu vou mostrar aqui para vocês um ajuste que eu fiz na cortina quando a gente fez a cortina a gente mandou fazer com o furinho aqui ó para colocar a cortina na cordinha e ela correr né deixa eu botar a câmera aqui para vocês entenderem melhor que às vezes quem fizer pode ter essa dúvida também ver se vai se funcionar ou não né a gente fez um tecido blackout então ele é um tecido mais grosso se vocês notarem ó ó ele é um tecido mais firme não é aquele tipo uma uma camisa leve né suave então a gente fez ele aqui para passar aqui deixa eu até ver se eu consigo passar aqui uma cordinha para vocês entenderem melhor ainda explicar certinho para vocês vou mostrar aqui né na prática né cara porque assim né cara a gente faz ao vivo ó dica aí para passar os negócios né faz uma dobrinha aqui sem a ponta né porque daí daqui para frente só vai para frente né senão tu vai rasgar o tecido aqui tá bom que eu vou trabalhar aqui muitos anos né cara muitos anos aí de práticas com tecidos né passou acho que dá para explicar até aqui ó beleza beleza aí aqui ia ser nossa tirinha ali né e daí a cortina ia percorrer só nisso aqui né e tipo ah vou botar a cortina para lá cara só que ela tranca muito aqui ó não fica suave não fica leve ó ó esse troço fica feio cara não gostei tá ligado porque é tipo vou ali boto ela para o lado ó vai ficar esse buraco chocho aqui não fica bonito aí eu vejo em cara quer saber quer saber já tô doido para terminar esse carro mesmo eu quero cair na estrada vou furar essa cortina eu mesmo e foi que eu fiz olha aqui ó furei a cortina inteira para fazer ela sanfonadinha fica mais leve fica mais prático daí fica sanfonadinha tá ligado aí fica assim ó nossa esse aqui é outro patamar tá ligado mesmo eu sou um gênio olha aí fica assim ó a cortina dela vai ter vai ser aquele sanfonadinha e vamos ali instalar para vocês verem e entenderem na prática o que eu tô falando desse sanfonado olha aí o que vocês acharam ó a questão ó que eu falei para vocês aqui eu coloquei o furinho e fiz ela com essa sanfonadinha que ela fica muito mais leve olha só cara não faz força e além disso ela fica mais delicada aqui no canto fica mais certinha né não fica bagunçada fica bem show cara não ficou top acho que eu vou ter que dar uma apertadinha aqui ó a mais aí vai ficar uma gretinha lá em cima né e aqui porque não tem como seguir nem aí fiz a divisória para ficar dividido porque senão ele vai ficar muito aqui embaixo né ele fica travadinha ficou show de bola cara aí agora eu vou seguir essa própria cordinha aqui aqui ó isso daqui velho eu tenho que mostrar para vocês eu fiz ali eu ver se impulsou eu acho que podia ser um engenheiro cara na real eu fiz técnico de edificações cara é quase lá fiz técnico de interiores também olha só a peça que eu fiz aqui ó que eu bolei para fixar ali em cima para passar a cordinha peguei um pedaço de arame fiz ela eu mesmo em tranlacei ela né aí fiz na pressão porque daí ela vai encaixar aqui ó e encaixou cordinha vai passar aqui no meio aqui vai ser divisória né cara não não sai não saiu aqui ó tipo a cordinha vai aqui ó ó o miserável é um gênio top top cara isso aqui ficou demais e daí fica não mexe nada no carro né não vou estragar nada o suportezinho ali ficou show de bola inclusive eu posso até bolar mais algumas coisas aqui depois tá ligado gostei desse suporte aqui que eu fiz isso vamos vamos lá vamos instalar esses da lateral aqui para a gente ver como é que vai ficar ou as vezes eu sou que tá nesse cara fiz aqui passei tudo ó aí depois de amarrar tudo 50 nós cego eu fui notar que tinha quatro pontinha que tinha escapado na hora que eu puxei a cordinha aí vocês vão ver eu arrumando isso aqui agora mas tá ficando top né comenta aí se tu tá achando legal ou não estiver achando legal comenta também cara vou ter que tirar esse nó cego aqui uma dica aqui para passar o a cordinha nisso aqui é queimar a ponta da corda porque senão ela fica se estiapando né 6 horas e meia depois e aqui eu tô travando aí no mesmo coisa desse aqui de trás esse aqui eu não mostrei para vocês como eu fiz mas do outro lado vocês vão ter que ver eu passei aqui por dentro a essa cordinha e fiz um nó então ela tá amarrada na na parte inteira aqui né e eu ainda tô achando que essa cortina ficou muito grande comprimento dela né mas a aqui a ideia daí tem que esconder ela né deixa eu botar aqui ela esconde ela aqui por trás né por fora da do colchão então deixa ela travadinha aqui atrás aí não atrapalha né quando tiver dormindo né quando tiver de dia os colchão vão estar mais empilhado aí é mais tranquilo mas mais vale o sobrado que faltar né emendar o tecido é pior do que cortar tá vamos lá deixa eu ajustar de volta aqui esticar bem esse trem aqui ficar bom alguns momentos depois olha aí aqui como eu tirei como eu fiz esse suportezinho que eu posso mover ele né então se eu necessitar eu posso tirar ele e deixar ele todo e botar toda a cortina para um lado ou tudo para o outro que daí o suporte sai né e aqui também sai só desencaixar bota a cortina para lá ou bota para cá encaixa de volta ah cara isso aqui eu pensei agora achei top pô ficou legal e aqui eu deixo ela bonitinha né o legal aqui ó é aqui a cortina bem travadona aqui atrás ó ó ó ó a cortina ficou bem travadona eu posso pegar aqui atrás ó e guardar coisas tipo coisas que eu não vou usar que vai me incomodar bota aqui atrás que tem e coloca aqui atrás, ó. Aí fica travadinho. A cortina, a própria cortina segura, né? Olha aí, cara. Caraca, hein? Puta, fica no outro patamar, hein? Deixa eu arrumar aquela lá pra gente ver como é que ficou. Ó, porque daí essas aqui, tipo, ó, vai guardar e vai coisar aqui, ó. Estica a cortina e fecha a porta, tá ligado? Ué, isso aqui nem ficou sanfonado. Fecha a porta. Ó, ela ficou feia. Não ficou sanfonadinho, bonitinho igual essa aqui, né? Às vezes eu posso botar o suportezinho um pouquinho mais pra lá pra que ela lá ter uma sobrinha a mais e essa aqui dá uma esticadinha a mais. Mas isso depois eu arrumo. Agora vou fazer essa aqui de trás que eu já tenho a cordinha aqui, ó. Só traçar ela aqui e aí depois daqui pra lá eu tenho que passar uma cordinha nova. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu não mostrei pra vocês também, que eu já tinha feito. É... Como eu não queria furar o teto aqui atrás, eu peguei um suporte desses aqui, ó. Que é só um botãozinho, né? E esquentei um grampo, ó. Um pitãozinho e coloquei ele quente. Então, cara, ficou muito bom. E daí vem a fordinha aqui, ó. Travou aqui. Já era. Ó. E não... tipo, ele é firme, tá ligado? E se sair é só encaixar de volta, né? E daí depois se eu quiser tirar isso daqui e colocar um pitãozinho, um ganchinho novo, só comprar essa... esse cliquezinho aqui, que tá dez. Vamos botar essa cortina aqui atrás agora. E aí, ó, de passar a cordinha aqui, ó. Três vezes. Nas três vezes foi de primeira. Joguei a cordinha aqui, veio certinho. Top. Show de bola. Facinho, facinho. Dessa vez, me... Tive que pegar o arame porque a corda errava, não tava indo, senão, nossa senhora. Que traga. Olha só como é que ficou. O que que acharam? Tadadam. Negócio estranho, né? Mas é isso, ó. Daí aqui a cortininha, ó. Cara, daí ficou bem mais suave, ó. Pra abrir e tudo mais. Aí, ah, vamos usar ela no dia a dia. Pô, joga pra trás aqui, joga pra qualquer canto, já era, né? Daí quando vai dormir, é só vir aqui, fechou. Deixa eu fechar aqui também e olhar lá por dentro pra gente ver como é que fica. Olha, bonitinho, tá? Pô, não tá pegando ali, não tá pegando aqui. Aqui nessas laterais, o ideal daí é travar ela assim na lateral pra não entrar luz. Mas aqui eu acho que o próprio bagageiro, a própria porta, malas aqui já trava bem, né? Cara, tá ficando escurão, hein? Olha aí. Pô, não pega claridade nenhuma. Achei que ia pegar mais claridade nos lados, mais nada. Ali é... Ah, Deus, tem que dar um ajeitadinho. Mas ficou show, cara. Vá, até porque lá atrás a gente tem o nosso isolante térmico de botar no vidro, né? Então vai ficar com o isolante mais a cortina. Ah, top. Cara, e olha só essas laterais. Aqui não tem nada de isolante, né? E mesmo assim ele vedou mega bem a claridade, ó. Pô, top. Agora vou fazer essa última aqui dessa lateral aqui e depois vamos ver. Porque daí finalizando isso eu consigo fazer as luzes, né? Eu não tava fazendo as luzes da elétrica que vocês viram aí nos vídeos anteriores. As partes de iluminação porque eu precisava saber onde ia ficar certinho a cortina. pra mim não correr o risco de fazer a luz embaixo da cortina, tá ligado? Aí eu acho que eu vou fazer na própria saída do ar-condicionado ou até no topo aqui, ó. Tem esse estiquetinho aqui, ó. Eu bolo alguma coisa. Top. Caraca, tá quase alienígenas. Tá quase. Vamos instalar essa última aqui. E finalizamos as cortinas. Olha aí como é que ficou. Tá, tá, tá. Cara, acho que ficou bem show. Eu vou dar uma fechadinha lá naquela ponta. Depois vou entrar ali pra vocês verem. Mas isolou muito bem a iluminação, né? Uma coisa que tem que testar que não dá pra descartar é o quanto ela pode interferir na circulação de ar. De acabar ficando mais abafado, mais calor. Mas a gente comprou mais um ventilador. Agora temos dois conjuntos de ventilador, né? Que talvez eu até fixe eles em pontos determinados pra fazer uma ventilação bem legal. Nossa tela mosqueteira a gente vai pegar essa semana. Já tá pronta também. Que é aquela bem simplesinha. Abriu a porta do carro. Vestiu ela na porta do carro. Fechou a porta do carro. Dá pra deixar uma greta bem legal aberta, né? Vou mostrar aqui agora. Vamos ali. Ai. Pra gente ver. Vixe, meu pé tá meio sujo. Vê se vocês estão vendo alguma coisa. Aqui estão vendo, né? Olha aí. Deixa eu fechar a cortina aqui pra gente ver como é que vai ficar o... Deixa eu botar o chupé pra neve aqui. Nossa, velho. Ficou muito topo ali. Deixa eu fechar mais uma fechadinha aqui. Tá bom assim. Caraca, velho. Olha isso aqui. E aí tá de dia, velho. Vocês não conseguem nem me ver, né? Deixa eu... Ixi, não tem uma luz aqui agora. Só a do carro aqui mesmo. Só essa dali. Aí, ó. Ó, só tem essa ali, ó. Ficou top, cara. Cara, ficou muito show. Agora eu vou fazer a iluminação dela aqui, né? Depois. Mas isso provavelmente não é grave porque é só passar os fiozinhos, né? É coisinha pouca. Deixa eu abrir aqui. Vamos encerrar esse vídeo, então? Deixa eu abrir essa cortina aqui. Isso aqui vai ter videozinho, velho. Aqui de dentro, assim, abrindo a cortininha, assim. I try to come... Nossa senhora! E o cenáriozão aqui é a montanha nevada. Vulcão. Nossa senhora! Vai ser top! Então é isso. Se tu gostou desse vídeo, mais um videozinho aí da construção do veículo. Dessa vez, colocando as cortinas. Que é um... É um negócio que vai dar um conforto bom pra gente, né? Valores. Ah, não lembro valores. Deixa eu perguntar pra minha assistente que sabe tudo. Quanto foi, amor? 600. 600 reais. A gente pagou 600 reais nas cortinas. É... Não acho barato, mas também não acho... É... É... Fazer o que, né, galera? Desse jeito, né? Do dia que iria, a gente fez. Por mim, a gente botava um papelão mesmo. Fazer o que? Mas ficou tal. Ficou bonito pra caramba. Olha. Ficou muito irado. Então, até o próximo vídeo. Agora, sabe o que que eu vou começar? Vou começar um toldo. É isso mesmo. Eu vou fazer um toldo aqui em cima, aqui, ó. Já vou começar agora mesmo. Porém, isso vai ficar num próximo vídeo da construção do carro. Então, vamos dali. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essas coisas aradas, tudo. E... A gente já tá quase na estrada, hein? Na real, já pegamos a estradinha, tá ligado? Mas vocês vão acompanhar lá no nosso outro canal, que a vida é uma eterna. Vem?